Oie! Uba! Oie! Uba! San Jacinto, Tierra Hermosa, por lo que me cuentan, digo San Jacinto, Tierra Hermosa, por lo que me cuentan, digo En una cumbia se goza y también hay buenos amigos En una cumbia se goza y también hay buenos amigos É que ya lo ve, San Jacinto, vuelve e pega tu porrazo É que ya lo ve, San Jacinto, vuelve e pega tu porrazo Anda, oye, uva, hey, ahí Oye 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 Está distinto y tiene poesía muy clara Caitero de San Jacinto, Juancho Castro y José Lara Caitero de San Jacinto, Juancho Castro y José Lara É que ya lo ve, San Jacinto, vuelve e pega tu porrazo É que ya lo ve, San Jacinto, vuelve e pega tu porrazo ¡Comba! 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 Também teja em uma hamaca, porque devo ser tão bonito E que já o vê, é tão assim, volta e pega seu porraço E que já o vê, é tão assim, volta e pega seu porraço E que já o vê, é tão assim, volta e pega seu porraço E que já o vê, é tão assim, volta e pega seu porraço Liga, oiê, rei, uma Aí, Deus